Boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Felizola, eu sou pediatra aqui do Tribunal desde 2016 e eu não sei se aqui tem alguma mãe de segunda viagem aqui. Se tiver alguma servidora aqui que já participou de outros cursos de gestante, vocês vão ver que essa aula aqui de hoje vai ser muito diferente de todas as outras que vocês já viram, porque desde 2020, além de pediatra, eu me tornei também educadora parental. Quem é educador parental é alguém que tem alguma especialização no desenvolvimento da infância, sobre conhecimento sobre quais as etapas do desenvolvimento e sobre o que a ciência já mostra que é importante ao longo da vida de uma criança e depois na adolescência também. Então, é tudo com base científica. Eu tenho três especializações em educação parental, de disciplina positiva, de apego seguro e de atuação consciente. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é algo que eu gostaria de ter ouvido antes de ser mãe, porque a maioria das coisas que a gente falava nas outras palestras dos cursos de gestantes anteriores que a gente já fez aqui, tudo vocês conseguem achar no Google. Vacinas, quais vacinas? Desenvolvimento para um bebê. Qual o desenvolvimento para cada mês? E o que eu vou dizer aqui para vocês, hoje vocês não vão achar. E eu acho que é o mais importante, que é o mais importante que a gente precisa saber mesmo para se preparar para a chegada de um bebê. Então, primeiramente, quando o bebê está a caminho, o que geralmente a gente faz? A gente já faz o pré-natal, que é perfeito, precisa com certeza fazer. A gente já prepara o enxoval, a gente já pensa no quartinho, já vai comprando coisas para o quartinho, já vai pegando dicas com os amigos que são pais, que são mães, dicas dos pais, dicas da família, de quem é próximo. Só que uma coisa que a gente, infelizmente, não faz é se preparar emocionalmente para o nascimento desse bebê, saber quais são as necessidades reais de um bebê, estudar sobre criação de filhos, sobre parentalidade, sobre desenvolvimento infantil, porque para nós é muito fácil a gente pensar que eu preciso estudar algo específico do meu trabalho, então vou fazer uma pós. Eu preciso aprender uma outra língua, então vou entrar no curso de inglês. Mas para ser pai e para ser mãe, a gente acha que é algo natural, que todo mundo tem filho e quando nascer a gente vai saber. Só que não é bem assim. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Eu acho que o ideal que a gente precisaria mesmo para se preparar para um parto seria primeiro, estudar os tipos de parto, entender que essa decisão é uma decisão da mãe, e aí atenção mulheres que estão aqui, ninguém tem poder sobre o corpo de vocês. Ah, mas o meu marido disse que se for parto normal, não sei o quê. Ah, porque o meu obstetra só faz cesárea, porque tem que agendar. Ah, e mil desculpas, mas o corpo é c. Então, queria deixar muito clara essa mensagem aqui, que a decisão é realmente da mãe, porque é quem está gestando, é quem está gerando, e é por onde o bebê vai sair. Então, eu acho isso muito importante, a gente se empoderar e saber que, independente se você está indo contra ou a favor da maré, essa é uma decisão de vocês, mulheres. É importante a gente desacelerar. Eu lembro que, quando eu estava grávida, eu dava plantões de emergência, dou duas, três vezes na semana, eu trabalhei feito louca, porque era uma época que eu estava querendo terminar de pagar meu apartamento, e eu não pensei que eu precisaria dessa desaceleração. Eu achei que normal, estou só grávida, está tudo bem, não estou doente, não estou com nada. Mas o fato é que, você estar grávida, você está produzindo uma outra pessoa. Isso demanda energia, isso demanda que você comece, desde já, grávida, a se conectar com esse bebê que está dentro de você, porque desde quando ele começou a ser formado, automaticamente, ele já está conectado com você, com as suas emoções, com a sua voz, com o seu coração, e você também tem que fazer esse movimento de se conectar com o seu bebê, desde a barriga. Então, não é hora de sair atrás de pós-graduação, porque agora eu vou ter mais tempo, sair atrás de fazer mestrado, doutorado, vou pegar outro emprego. Não, é hora de desacelerar, porque o seu corpo vai precisar disso. Criar uma intimidade emocional com o seu parceiro, e intimidade emocional é algo que a gente, é muito difícil para a maioria de nós realmente ter, que é uma intimidade de conversar sobre qualquer coisa, de falar sobre as suas emoções, e de ser validadas no que você sente, saber que, independente de qualquer coisa que você fale, aquela pessoa vai te ouvir, não vai te julgar, não vai te criticar, não vai tentar te salvar, ela só estar ali para escutar o que você está dizendo, e isso é muito importante. Cuidar da saúde mental é algo também importantíssimo, porque vocês que já estão grávidas aí, vocês vão perceber, que desde essa fase gestacional, vocês já estão passando por uma valorante de emoções, que num dia acorda feliz, no outro dia acorda triste, não sabe de onde vem, é uma angústia, que depois já está tudo bem, e isso é natural da gestação. Tem o Winnicott, que é um psicólogo bem famoso aí, que escreveu alguns livros, ele fala que se o estado gestacional fosse estudado como algo que, independente da gestação, seria um estado patológico, por causa de toda essa transformação que começa a acontecer no corpo e no emocional da mulher. Então, é muito importante que você se observe, se a tristeza está demais, se a angústia está demais, se o medo está demais, procure ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, que possa te ajudar a atravessar essa gestação, para que você possa estar bem para quando o seu bebê chegar. E aqui, eu coloquei essa foto aqui, porque eu adorei esse caderninho aqui. Esse caderninho aqui é um convite, porque existe algo chamado escrita terapêutica. E o que é escrita terapêutica? Você ter algo no caderno, e começar a escrever tudo o que você está sentindo, tudo o que você está pensando. E muitas vezes, quando você chega em casa estressada, pega seu caderninho, ou já aconteceu tal coisa no trabalho, fiquei com muita raiva de fulano, que falou tudo o que você sentir, aceite, coloque no papel, escreva, depois de um tempo vai lá e lê, porque isso ajuda a gente a se organizar, tanto do campo mental mesmo, quanto do campo emocional, porque o que acontece muito com todos nós, independente de estar grávida ou não, é da gente ter milhões de pensamentos ao mesmo tempo, e isso tira o nosso foco, milhões de preocupações, e isso tira o nosso foco. Então, o nosso foco tem que ser o bebê. Então, quando vem pensamentos que estão deixando a gente deprimido, para baixo, vamos pegar, sentar, escrever, porque com isso, os pensamentos vão diminuindo, e você vai conseguindo se organizar, se acalmar, então, se vocês criarem esse hábito, vocês vão ver que muita coisa vai mudar na vida de vocês, e só isso já é um processo terapêutico. Criar uma rede de apoio, eu vou ter um slide depois só sobre rede de apoio, então, eu vou deixar para falar depois. E é muito importante, eu não sei se todos aqui sabem, que a gente faz um programa aqui chamado Discípulos de Acolhimento Parental, com palestras mensais, voltadas para pais e mães, e é muito importante, depois, quem quiser assistir as palestras que a gente já deu, procura lá no YouTube, está tudo gravado, e a gente conversa muito sobre isso, como que a nossa infância impacta tanto nas pessoas que nós somos hoje, quanto na forma que a gente lida com os nossos filhos. E, assim, a gente não se dá conta, porque a maioria de nós, que a gente for parar para pensar, não, eu tive uma infância ótima, não, minha infância foi maravilhosa, meus pais foram maravilhosos, mas é porque muito da nossa memória mesmo, de quando a gente era, de fato, criança, a gente não tem com muita nitidez, a gente se lembra o que foi nomeado para nós, então, muitas vezes, o que foi nomeado para nós não foi a realidade mesmo. Então, assim, é muito importante a gente saber que tudo que a gente viveu quando era criança, assim que os nossos filhos nascerem, ou o filho de vocês nascerem, vocês vão sentir o impacto disso, na maneira como vocês lidam com os desafios, com o choro do bebê, com as situações difíceis que vocês vão passar, e com o sono, com a alimentação, com tudo. Então, é muito importante que vocês já comecem, antes do bebê nascer, tentar relembrar alguns aspectos da infância, pegar álbum de foto, ver você quando era criança, tentar ter algumas lembranças de momentos bons, de momentos ruins, porque vocês vão perceber que as crianças, elas apertam nossos botões, elas apertam como se fossem gatilhos no nosso corpo, e geralmente são as nossas feridas da nossa infância. Então, para a gente conseguir reagir de forma respeitosa e amorosa, principalmente com os bebês, no primeiro ano de vida, e vocês aí que estão grávidas de primeira viagem, vão pensar assim, não, mas calma, é impossível ser violento com um bebezinho. Nossa, os bebês são fofos, são lindos, são luz, é impossível. E aí vocês vão ver que quando o seu bebê começar a chorar, quando você não saber como lidar com aquele desafio, quando ele começar a não dormir, a acordar mil vezes à noite, vocês vão começar a ficar irritados, vocês vão querer jogar esse menino pela janela. Eu já ouvi isso de alguns colegas. eu tinha vontade de jogar e ir pela janela, eu tinha vontade de... E é isso mesmo, porque vai despertar gatilhos, situações da infância que vocês não vão saber exatamente o que é, mas que dá esse impulso violento em nós, porque a maioria de nós tivemos muitas violências nas nossas infâncias, e mesmo que não violências físicas mesmo, de castigos, de punições físicas, violências emocionais. Isso aí é certeza que todos tivemos. Então, é muito importante a gente saber que isso que a gente viveu vai ter muito impacto sobre como a gente vai lidar com os nossos filhos. Então, pensar, quando a gente pensa em violência física, será que aconteceu comigo? Tentar lembrar violências emocionais do tipo castigo, cantinho do pensamento, ah, mas a mamãe vai ficar triste se você não fizer isso. Ah, que feio, o seu irmão não é assim. E todas as críticas, e todos os julgamentos, e todos os sentimentos de culpa que fizeram a gente sentir, sendo que, na verdade, a gente estava só sendo criança, com o nosso cérebro ainda em formação. Então, tudo isso é importante desde já que vocês já comecem a pensar. Como que era a realidade sua quando bebê? Porque essa fase de um ano de idade é uma fase que a gente não tem memória. Antes de três anos de idade, a gente não tem memória. Mas muito do que a gente sofreu fica registrado no nosso inconsciente, que chama memória implícita, e no nosso corpo. Então, muitas vezes, o que a gente viveu de violência na infância, o nosso corpo reage com a mesma violência que a gente sofreu. Então, isso também tem a teoria da criança interior. Tem uma palestra sobre criança interior também, no Círculo de Acolhimento Parental, que eu recomendo muito, que é muito importante. A gente desde já começar a olhar para isso. Por quê? Qual é o resultado disso? As projeções que a gente faz, tudo que a gente ainda está esperando receber, que a gente não recebeu lá na infância, o nosso vazio emocional que ficou, que a gente muitas vezes espera receber do nosso parceiro, do nosso filho, das nossas amigas, dos nossos pais ainda. e a gente não se dá conta de que agora nós somos adultos e que agora nós temos que ser responsáveis pelo que a gente sente, pelo que a gente precisa e temos que dar conta disso. Então, a nossa baixa autoestima, eu consigo, assim, pouquíssimas pessoas que eu conheço adultas que eu realmente olho e falo, nossa, a pessoa tem autoestima boa, equilibrada. A maioria de nós não tem uma autoestima muito elevada. Até hoje, muitos de nós ainda estão esperando esse reconhecimento dos pais. Então, quando a pai ou a mãe faz alguma crítica ou fala alguma coisa, fica remoendo e aquele negócio e aquela angústia. Porque é isso. Como todos nós, de certa forma, fomos adultos, crianças adultizadas, foram esperados de nós comportamentos que não eram compatíveis com a nossa idade e aí sofríamos punições quando a gente não correspondia ao que o adulto esperava. Como nós tivemos que, muitas vezes, cuidar dos irmãos, fazer coisas que não eram para uma criança, que devia só ser criança e viver e brincar, a gente ficou paralisado na parte emocional como se o nosso adulto de hoje não soubesse me dar com emoções. Eles viram crianças na hora de lidar com emoções fortes. Então, é como se nós que fomos crianças adultizadas, hoje somos adultos infantilizados, principalmente no aspecto emocional. Então, tudo isso é muito importante a gente saber. E aí, qual é o caminho para a gente poder, desde já, começar a entrar nesse mundo, entender que tudo isso vai ter um impacto, é autoconhecimento, você realmente começar a olhar para dentro, começar a fazer uma terapia, começar a ler livros que falem sobre isso, que falem sobre criação de filhos, apego, criação com apego, parentalidade consciente, para que vocês consigam estar mais preparados para esse momento. tão importante ficar chegando. E o autocuidado, vai ter um slide só sobre autocuidado e eu vou deixar mais para frente. E aí, é muito importante a gente entender que existe uma expectativa, né, e uma realidade. Então, assim, tem uma psicóloga que fala expectativa é igual a raiva mais frustração ao quadrado. É Cecília Antipof. E é justamente isso. E não tem como, eu sei, gente, é impossível a gente não idealizar. Quando a gente vê aquela linhazinha lá, vermelhinha, do beta positivo, lá do exame de farmácia, ou seu exame de sangue mesmo, positivo, você já tem um misto de medo com alegria, com ansiedade, e aí vem, nossa, mas será que ele vai ter meu olho? Será que ele vai ser parecido comigo, com o pai? E geralmente a gente idealiza tanto nossos filhos quanto a situação da maternidade, sabe? E o Jesper, Jesper Yu, ele é um um escritor que infelizmente os livros dele não são vendidos mais no Brasil, mas ele tem, ele é o pai da parentalidade consciente, que a parentalidade consciente é uma parentalidade, uma saber agir com os filhos de uma forma respeitosa, com igual valor e dignidade, entendendo que nós, adultos, somos responsáveis por atender as necessidades deles, que são totalmente dependentes, e além disso é uma parentalidade com ciência, existe uma ciência que embasa tudo isso. E o Jesper, que é o escritor do livro Sua Criança Competente, que é considerado pai da parentalidade consciente, que foi quem trouxe toda essa visão diferente para a realidade que ele viveu lá, é desde o livro dele, acho que é de 1980, é bem antigo, mas é muito atual ainda e é muito maravilhoso. Quem tiver a oportunidade, eu também posso depois passar para quem quiser, me chama aqui no Teams que eu passo, porque uma vez que não é vendido, a gente tem que fazer o que a gente tiver. Então, ele fala assim, que o grande problema dos pais é que eles se esquecem de dar a Deus a vida sem filhos e dão até logo. E aí, como se um dia eles fossem viver novamente aquela realidade antes de ter filhos. E isso é muito real, porque eu me vejo isso, me vejo nesse pensamento até hoje, que a minha filha tem seis anos. A gente fica pensando, nossa, será que um dia eu vou voltar a dormir e acordar às dez horas da manhã? Será que um dia eu vou conseguir sair para uma festa e não ficar pensando na minha filha se ela está bem, se ela dormiu, se ela... Sabe? Eu fico... A gente pensa isso mesmo. E a realidade, a realidade real mesmo é que não vai voltar. Essa realidade antes de ter filhos nunca mais vai voltar. Mesmo que seus filhos cresçam, virem adultos, você nunca mais vai conseguir ser aquela pessoa que você era antes de ter filhos. Até porque a maternidade ela é considerada um terceiro nascimento. O nascimento nosso é o primeiro, a adolescência o segundo e a maternidade o terceiro. Então, é impossível voltar para aquela realidade antes de ter filhos. E não é terrorismo, não. É porque quando a gente tem essa consciência de que vai ser diferente mesmo, que vai ser difícil mesmo, que vocês vão ouvir muita coisa mesmo e nem todas essas coisas vão ser legais, a gente consegue, pelo menos, não ficar nessa expectativa que um dia eu vou voltar, um dia não. Não vamos. E graças a Deus, vocês vão entender quando o bebê de vocês nascer. E o que é importante saber? Fundamental. Número um, que essa capacidade de amar e se vincular é inata. O bebê já nasce com ela. E a teoria do apego, ela traz isso muito, muito nítido. E apesar de chamar teoria, ela tem um embasamento científico muito forte. Porque algumas outras teorias aí da psicologia são apenas teorias. Uma pessoa pensou e escreveu teoria. Mas a do apego, ela tem base científica. A teoria do apego, ela foi criada por John Bowlby, que foi um psiquiatra, um psicanalista, eu acredito que era em inglês, mas eu não vou saber aqui, com certeza. Ele, lá na década de 1940, ele foi chamado para estudar crianças no pós-guerra que eram afastadas de suas mães. O comportamento delas, porque eles estavam vendo que essas crianças, elas não cresciam como as outras, não se desenvolviam como as outras. E aí, ele foi chamado para estudar. E aí, quando ele começou a estudar as crianças, ele começou a perceber que ele via esses mesmos comportamentos nas crianças que foram separadas das mães na guerra em crianças que tinham suas mães. E ele pensou, ué, mas o que está acontecendo? Como assim? E aí, ele começou a estudar, estudar, e aí ele entrou em contato com um outro pesquisador americano que fazia experiências com, que é o Harlow, fazia experiências com macacos que eram afastados de suas mães. E aí, ele pegava esses macacos, assim, não vou nem entrar na prioridade, tá, gente, desse experimento, mas o fato é que serviu para toda essa teoria surgir e esses macaquinhos que eram afastados das suas mães, aí eles, por exemplo, essa foto aqui, eles pegavam esses macaquinhos e colocavam uma mãe toda acolchoadinha, mãe de arame, mas toda acolchoadinha aconchegante e uma mãe com só arrumadeirinha de leite, mas nem um aconchego aqui. E deixavam o macaquinho lá para ele escolher. Se o macaquinho fosse escolher entre a mãe acolchoada e a mãe de leite, o alimento, ele ia direto para a mãe acolchoada. Então, isso mostra que entre o alimento e o contato é muito mais importante para o mamífero, né, e nós e os macacos temos uma semelhança genética ali de mais de 98%, o contato é uma necessidade mais importante do que o alimento. e isso aí já começou até a invalidar alguns aspectos da teoria de Freud que falava que a primeira forma do bebê se vincular com a mãe era através do alimento e não, eles preferem o contato. Então, é importante a gente saber isso porque assim, o bebê humano ele é um mamífero, né, e aí ele busca do mesmo modo que ele passou em contato, escutando um coração durante nove meses, ouvindo a voz de uma pessoa durante nove meses, assim que ele nasce, ele vai buscar essa figura que gerou ele, que ele escutava a voz, que ele reconhece a voz e o cheiro já no primeiro minuto de vida, ele busca essa figura. Então, geralmente, existe uma figura de apego primária, que é o cuidador primário, que geralmente é a mãe, porque isso é biológico, ele busca essa mãe porque é a pessoa que ele conhece, que ele já dividiu o mesmo ambiente físico durante nove meses. E é muito importante a gente saber que as crianças nascem boas, elas nascem compassivas, e elas nascem muito conectadas com as suas necessidades. Isso aí vocês vão reparar quando o bebê de vocês nascer, porque eu lembro, assim, minha filha com um aninho, ela estava com um aninho de idade, então, assim, ela estava com o priminho ali brincando, de repente o priminho começou a escorrer o nariz, ela foi lá com o vestidinho dela limpar o nariz do priminho. Então, assim, as crianças nascem boas, isso tem experiência já mostrando que a empatia, a compaixão é inata. E isso é muito importante porque vocês vão ouvir muito que as crianças estão tentando manipular, que se não ficar com ela o tempo todo no colo vai estragar e não tem nada disso. E elas, na verdade, elas nascem muito conectadas com o que elas, de fato, precisam. E elas não têm essa capacidade cerebral de manipulação, tá? Então, o choro não é manipulação, não tem o fato dela querer sair para o colo, não é manipulação, não tem nada disso. Essa capacidade aí de manipulação pode acontecer ali por volta de uns 4 anos, mas ainda assim toda necessidade, todo mal comportamento que a gente considera comportamento inadequado é comunicação. Mesmo que exista alguma manipulação e eu acho muito difícil as crianças realmente manipularem ali antes de 5 anos de idade, se está acontecendo isso é porque existe uma necessidade por trás e a gente tem que estar atenta para isso. Então, como eu expliquei aqui, o contato é uma necessidade, tá? Então, sabendo disso, não existe limite para colo, tá? Colo é uma necessidade humana e de mamífero qualquer, tá? Biológico até, então não escutem o que as pessoas vão dizer, que não pode ficar segurando o colo porque vai acostumar mal, não tem nada disso. E uma necessidade importantíssima é a segurança. E o bebê vai se sentir seguro perto do cuidador primário dele, principalmente a mãe, do lado, encostando e perto. Claro, o pai, o pai, gente, não é desmerecendo, eu sei que tem pais aqui, o pai é muito importante também nesse processo, ele vai começar a reconhecê-los, o pai aí nos primeiros dias, primeiras semanas de vida, tá? Então, ele sente segurança no pai também, mas existe uma preferência biológica pela mãe. Eles são dependentes, todo bebê é extremamente dependente, e eu vou falar depois sobre esta gestação, vocês vão ver por quê, mas quem precisa atender as necessidades dos bebês somos nós adultos. E quanto mais assertividade em atender essas necessidades, mais seguros eles vão se tornar lá na frente, tá? Não é o contrário, não, ah, mas porque se você ficar com a licor, ah, mas que se ele domingo, você, ah, não tem nada disso, é quanto, o bebê tá com fome, aí a mãe vai dar o peito, o bebê tá com frio, a mãe vai e aquece, o bebê tá, é isso, a assertividade é isso, atender milimetricamente as necessidades do bebê. É impossível, tá, gente? Bom, já vou mandar real, é impossível, mas vocês precisam pelo menos saber quais são as necessidades, eu já vou falar pra vocês. E é importantíssimo saber que o choro é linguagem, é comunicação, nenhum bebê chora à toa, nenhum bebê chora do nada, nenhum bebê, não, se ele está chorando existe um desconforto e a gente tem que ir atrás de o que ele está precisando, e geralmente o que a gente faz é, como que eu vou calar esse choro? Aí eu dou peito, aí eu dou chupeta, aí eu avançando, aí eu faço rolinho, não é isso, a gente tem que entender qual é a necessidade que está por trás daquele choro. E eu vou dizer pra vocês aí, como eu já falei lá da nossa criança interior ali atrás, que se você foi um bebê que não era permitido chorar, que se você escutou na sua infância que tinha que engolir o choro, o choro do bebê de vocês vai trazer uma sensação horrível de como se você quisesse realmente calar aquilo, tá? Então, só pra vocês se prepararem pra isso. E é importante saber sobre a fusão emocional, eu vou falar aqui no próximo slide, tá? O que é fusão emocional? É um termo criado pela psicóloga Laura Guttman, ela escreveu um livro que chama Maternidade e o Conto com a Própria Sombra, eu recomendo esse livro, tá? Então, eu sei que existe muita controvérsia em cima de Laura Guttman, mas esse livro realmente pra quem já foi mãe e lê, você consegue ter nitidez sobre todas as dificuldades que você passou ali, no primeiro ano de vida do seu bebê. Então, ela tem essa teoria da fusão emocional que é o seguinte, imagina que a fusão emocional é como se o bebê e a mãe compartilhassem uma banheira, tá? E no útero, né? Esse bebê e a mãe compartilhavam de fato o mesmo espaço, né? Então, por exemplo, a mãe, ela ficava nervosa, ansiosa, o coração acelerava, adrenalina, o bebê recebia, o coração do bebê acelerava também. Se a mãe tava num estado de bem-estar, de relaxamento, o bebê recebia esses hormônios de bem-estar, de relaxamento e ficava assim também, tá? Então, esse compartilhamento de emoção já existia desde a barriga. E aí, quando o bebê nasce, existe uma desconexão física ali no corte do cordão umbilical, mas no campo emocional isso não acontece. Então, é como se a mãe e o bebê estivessem na mesma banheira. Então, se a mãe tá sentindo água fria, o bebê tá sentindo água fria, se o bebê tá sentindo água quente, a mãe tá sentindo água quente, existe essa fusão, tá? Só que, o que que acontece quando a mãe tem o bebê? Geralmente, ela... Meninas, parece que tem gente aguardando, né? Se vocês puderem admitir aí que deu essa mensagem aqui pra mim. Então, quando esse bebê nasce, a mãe, de repente, é como se todo o véu que tivesse ali, porque o que que nós fizemos durante toda a nossa infância? A gente aprendeu a se desconectar do que a gente tava sentindo. Por quê? Não podia chorar, tinha que engolir o choro, que medo bobo, não, não fica triste, não, não, mas não precisa sentir essa raiva, para, não pode, não pode isso, não pode aquilo, então tudo que a gente que a gente viveu ali na nossa infância geralmente acaba nos desconectando do sentido. Então, muitas vezes é até difícil pra gente identificar o que que de fato a gente tá sentindo de emoção, tá? E vamos pensar aqui, são cinco emoções básicas, medo, raiva, tristeza, alegria e amor. e a gente muitas vezes não consegue identificar o que a gente tá sentindo, porque a gente tem essa capacidade enorme de se desconectar, só que a maternidade faz como se fosse esse véu que guarda essas emoções consideradas negativas, de tristeza, de raiva, de medo que a gente teve que engolir, é como se esse véu caísse e essas emoções fizessem lupa. Então, de onde vem o blues, né? Que todo mundo fala, né? Dos blues que toda mãe passa e tal. É isso. É porque de repente do nada é como se você estivesse triste, você estivesse com raiva, com medo, com um monte de sensação ruim ao mesmo tempo. Isso, quando o bebê nasce, acontece. E aí, o que que acontece com o bebê? Ele fica naquela banheira ali de emoção da mãe e ele sente tudo que a mãe sente. Inclusive, esse misto de dor, de tristeza, de raiva, tá? E aí, é como se esse... E aí, o que que acontece muito também? Esse complexo mãe-bebê, a mãe, ela, além de lidar com essa sombra, né? De sentimentos recalcados aí ao longo de toda a vida, tristeza, raiva, traumas que voltam à tona, ela ainda tem que lidar com a dor física do pós-parto, da amamentação, da privação de sono e, muitas vezes, uma rede de apoio tóxica. E o bebê, o que que o bebê, qual é a realidade do bebê? Além dele ter todas as necessidades que ele tem, fisiológicas, de alimento, de sono, as necessidades que quatro P's, que eu vou falar daqui a pouco, ele ainda tem essa conexão com o campo emocional da mãe e tem uma autoestima intacta, ele sabe lutar até o fim pelas necessidades deles. E é por isso, se a gente for parar para pensar, que o bebê chora tanto. É muita coisa para o bebêzinho, além de ter que lidar com tantas necessidades de coisa, ele ainda sente tudo que a mãe sente e aí o que que a mãe faz? É demais. Tá doendo, tá doendo, tá doendo, essa água tá quente, essa água tá quente, tá apelando, o que que a mãe faz? Plá, pula, pula para fora da banheira, eu não dou conta. E aí consegue desconectar de novo, dissociar, não vou sentir mais isso. Só que o bebê continua nessa banheira, quente pelando e ele tá sentindo tudo que a mãe parou de sentir porque ela resolveu se desconectar. Então, o que que acontece? Sem ter a consciência dessa fusão e para fugir da dor, a mãe se desconecta, não entende o que acontece. Então, se a mãe se permitisse ficar nessa banheira, viver essa dor, processar e estar ali em contato com essa criança em conexão, sem precisar se preocupar com o resto do mundo, do mesmo jeito que tudo que ela sente o bebê sente, tudo que o bebê sente ela sentiria também. Então, ia ser muito fácil para ela identificar quais as necessidades do bebê, esse choro é de sono, esse choro é de fome, esse choro é porque tá querendo contato, ela ia ter conseguido ter essa clareza também. Só que aí não é o que acontece, aí o bebê começa a chorar, o bebê com o choro dele, chorar, o choro da mãe que não tá chorando e chora, chora e chora e aí ela vai atrás, esse menino tá com refluxo, esse menino tá com algum problema, é dor, é não sei o quê, e aí fica essa busca de um culpado, de um tratamento, de um remédio para cólica e um negócio e o príncipe, e aí começa a desandar tudo. E aí a mãe ainda utiliza os recursos para negar, recalcar, não sentir e vai se desconectando da dor dela mesma e o bebê fica ali perdido, tentando buscar essa conexão de volta a todo tempo, tá? Então o bebê ele vai se comunicar pelos comportamentos, ele não sabe falar, então ele tem duas alternativas para ele se comunicar com a mãe e com quem cuida dele, ele sabe chorar e ele sabe se manifestar nas necessidades biológicas, fisiológicas, então às vezes é o sono que vai acordar mais do que é o esperado, às vezes é a alimentação que ele não tá ganhando peso, não tá mamando, então tudo ele vai manifestar de alguma forma. É importante vocês saberem também sobre a esterogestação, então o que que acontece? O bebê humano ele é um mamífero que ele nasce mais dependente e inacabado de todos os outros mamíferos. Existem algumas teorias científicas que já mostram que a razão para isso é que a medida da cabeça do humano é maior proporcionalmente do que dos outros dos outros mamíferos e ao mesmo tempo que o cérebro aumentou e o humano como ele se tornou bípede, né? Ele anda sobre duas pernas a parte da pelve foi diminuindo para permitir que os humanos andassem sobre duas pernas. Então o bebê humano ele precisa nascer por volta de nove meses porque senão a cabeça não passaria no canal do parto só que aos nove meses um bebê humano é completamente dependente de outra pessoa para sobreviver do adulto, certo? Enquanto que no reino animal a gente observa que poucos dias depois de nascer já andam, né? Então a gente observa que eles mamam durante um período menor de tempo então o bebê humano não. Então é como se a gente estivesse nove meses dentro da barriga e existe uma esterogestação que dura mais ou menos em torno de nove meses também porque aos nove meses esse bebê já consegue pelo menos se locomover sozinho gatinhando se arrastando e aí seria uma forma de buscar o alimento se fosse na natureza né? Claro que não eu acho que mas então sabendo disso e aí a gente vai pensar principalmente nos três primeiros meses o bebê ele vai sentir seguro com o ambiente mais próximo ao que ele vivia dentro do útero então no colo esse bebê sente o bastimento cardíaco da mãe sente o calor da mãe sente que não está ele não assusta aquele reflexo ele está em contato então ele não fica perdido sem nenhuma barreira encostando igual era no útero então é muito importante a gente saber isso sabe? porque primeiro para ver a importância do colo e segundo eu vivi uma situação com a minha filha até os três meses de idade ela só dormia no colo e eu mesmo sendo pediátrica mesmo todo o conhecimento científico de doenças enfim mas zero conhecimento sobre desenvolvimento emocional infantil desenvolvimento humano tudo isso que eu estou falando aqui para vocês eu achava que ela tinha algum problema e aí eu ia no pediatra dela que eu tinha um pediatra e aí ia no pediatra ela só dorme no colo eu deito ela acorda eu boto no colo ela dorme eu deito ela acorda aí ele falou não então é refluxo porque se a criança estiver e está bem e deita ela chora só pode ser refluxo e aí eu tratei minha filha nunca vomitou nunca teve uma gofada eu nem sei como é assim claro de ver outros bebês mas ela mesma nunca teve uma gofada na vida e eu tratei ela refluxo três meses por falta de conhecimento sobre isso que eu estou falando para vocês então por que que as crianças dormem no colo e deita e acorda porque quando deita elas estão assustadas inseguras e aí quando bota no quentinho ai que bom isso eu conheço entendeu então é muito importante saber isso gente porque vocês vão ouvir de todas as pessoas que cercam que é para tirar o bebê do colo e não escutam ah tá bom tá bom ok fecho o bebê no colo não tem problema nenhum até dormir tá vamos considerar que um bebê ele é como ele nasce nesse estágio muito pouco desenvolvido ele é como se fosse um filhotinho de mamífero mesmo tá ele não tem nada o cérebro muito ainda em desenvolvimento ele vai ter um maior crescimento e desenvolvimento no primeiro ano de vida então ele está em formação ainda e é como se a gente pudesse como que eu vou saber se o bebê está bem se não está é como se ele tivesse duas sensações básicas bem estar e mal estar então se a criança está bem está satisfeita tranquila ela está tranquila bem se ela está chorando reclamando reslungando e parecendo no sentido do mal estar e aí é a gente tem que saber isso porque é como que ele vai voltar para o bem estar de novo não é sozinho ele não tem capacidade cerebral para isso então como vocês vão ter acesso a literaturas que ensinam sei lá treinamento de sono deixar o bebê sozinho que tem que acostumar é muito importante saber que um bebê não consegue se regular sozinho essa região do cérebro aqui ó que é o córtex pré-frontal ela só termina o desenvolvimento com 25 anos de idade mas vai ter algum resquício de funcionamento com 3 anos um bebezinho não tem zero capacidade de se regular sozinho sempre que existe um mal estar vai precisar de um adulto tá eu coloquei isso aqui para vocês saberem isso e muitas vezes antes dele chegar no estado completo de mal estar que é o choro desesperado ele deu sinais então se ele já está resmugando se você vê que já está mais ou menos a hora que ele mama não precisa esperar ele chorar para dar o peito você pode sentir ele entrar naquela fusão e não acho que agora ele já está resmugando acho que ele quer o peito tem que antecipar não tem problema quais são as necessidades reais de um bebê para um bebê quando eu falei lá da teoria do apelo o poube ele chegou a duas conclusões que ou o bebê desenvolvia uma forma de apego seguro ele se sentia seguro naquela relação ele era atendido nas necessidades deles então ele sabia muito bem quem era o adulto de referência dele ele sentia segurança naquele adulto ou ele desenvolvia um apego inseguro ele era atendido de forma inadequada toda necessidade que ele expressava era o peito e aí ele cresce num estado de insegurança que ele não sabe qual é a necessidade ele não sabe se aquele adulto vai atender não vai atender ele não sabe é como se fosse um estado de insegurança que vai se repetir a vida inteira tá a forma como a gente mães e pais também tá mas principalmente a mãe se relaciona com o bebê com o filho né é a forma de relações que eles vão buscar lá na vida futura tá e a maioria de nós tem um apego inseguro mesmo tem uma aula sobre apego depois vocês procuram lá quem nunca ouviu falar e aí quais são as necessidades desse bebê existem necessidades fisiológicas que são alimentação e leite materno né de preferência mas se houver algum impedimento uma fórmula e a fórmula também pode ser dada em livre demanda tá gente não precisa duas em duas horas três em três horas tá o sono né necessidade básica de dormir e pra dormir se entregar pro sono ela precisa se sentir segura a gente vai falar de sono depois as expressões fisiológicas mesmo xixi e cocô e a motricidade tá é muito importante a gente saber que motricidade que é movimento é uma necessidade fisiológica eu tô dizendo isso porque crianças menores de três anos são puro movimento e a maioria de nós fica tentando a todo custo limitar esse movimento que é uma necessidade a gente não tira um prato de comida de uma criança na metade a criança não terminou de comer a gente deixa ela comer então a gente não pode também limitar movimento de criança o que que é a nossa função como adultos responsáveis por aquela criança promover um ambiente seguro pra ela se movimentar tá bom isso é muito importante e a gente tenta limitar movimento de bebezinho a todo momento quais são as necessidades inatas conforme o apego seguro traz pra gente a necessidade de proximidade conexão tá então a proximidade pode ser física também mas principalmente emocional você tá ali com aquele bebê olhando nos olhos sorrindo curtindo sabe ele conversa você conversa e tá gostando dessa desse momento e sabe você tá honesta com o que você tá sentindo e você pode conversar com o seu bebê como se ele fosse um adulto sobretudo essa honestidade emocional do bebê que ele tá sentindo uma coisa e a mãe fala pra ele que é real isso que ele tá sentindo maravilhoso é ótimo também pra pra um desenvolvimento de uma boa autoestima então é uma das necessidades essa necessidade de se conectar e de estar sentindo a mãe é fisicamente e emocionalmente presente esse emocionalmente é o mais difícil porque muitas vezes como é uma rotina vocês vão ver daqui a alguns dias que é uma rotina muito exaustiva a gente muitas vezes tá drenado e a gente tá ali mas tá pensando em outra coisa tá pensando que tem que existir aquilo e aí não tá de fato ali emocionalmente a necessidade de proteção de se sentir seguro que eu falei que é uma das principais eles vão dar seguros perto de um adulto de segurança é simples assim perto olhando o mesmo campo visual pra ótimo e mostrando tá previsibilidade previsibilidade a rotina não necessariamente a rotina é bom pro bebê uma rotina que não seja rígida de horários porque agora é a hora disso agora é a hora daquilo e aí quando dá bota o alarme hora de mamar não esse tipo de rotina não mas uma rotina que as coisas acontecem geralmente na mesma ordem durante o dia sabe de manhã vai pro parquinho aí depois tem almoço quando já for um bebezinho maior e depois a tarde tem isso aí a noite quando dá tantos né já começa o sol abaixar já vai desacelerando a casa menos ruído um banhozinho antes de dormir uma historinha ou um momento ali de conexão enfim um esse tipo de rotina sem horário fixo é interessante pra criança até pra ela ter uma noção do ritmo cicadiano no dia e noite mas essa previsibilidade não é sobre rotina essa previsibilidade do apelo seguro é a criança saber que independente do que ela faça se ela tá rindo se ela tá chorando se ela tá brincando bonitinha ou se ela tá tacando tudo na sua cara você cuidador vai agir da mesma forma com ela sem gritar sem brigar sem explodir ela ter essa previsibilidade que independente do que aconteça ela vai receber a mesma resposta e isso é muito difícil pra nós viu gente que temos a perda inseguro lá desde a nossa infância o brincar o brincar são quatro p's então o último é o brincar que é a diversão é você rir com a criança né desde muito bebezinho existem brincadeiras que dá pra fazer você conversar com ela ela imitar as caretinhas dela e aí vai tendo à medida que a criança vai crescendo né diversas formas de brincar que não envolvam telas porque é péssimo tá criança antes de dois anos não deveriam nem ser expostas a telas né tá de televisão celular etc e que de preferência não envolvam brinquedos eletrônicos com muitos estímulos que sejam brinquedos de madeira de brinquedos de encaixe sabe enfim vocês vão ver depois que eles vão achar muito mais legal você dar uma colher e um tapoeué pra brincar do que aqueles brinquedos super caros que eles ganham dos padrinhos né quais são as necessidades isso é muito importante gente eu tenho que saber eu já falei das necessidades fisiológicas eu já falei das necessidades quatro pesos do apego seguro mas existem duas necessidades primordiais que é um essa busca pelo apego seguro então eles precisam desse vínculo com as mães por mais que essas mães né eu tô falando mãe gente já expliquei tá mas quem cuida delas por mais que essa pessoa que tá cuidando dela esteja num dia ruim esteja passando por alguma dificuldade esteja com alguma doença esse bebê vai buscar todo momento se conectar com ela porque isso é pra sobrevivência dele ele sendo muito instintivo como se fosse um animal mesmo ele busca a todo momento essa conexão pra sobreviver tá gente e o segundo a segunda necessidade primordial é a autenticidade autenticidade é a criança saber quem ela é saber o que ela quer ter gostos ter interesses e isso vocês já vão ver desde muito cedo pra quem tem mais de um filho vocês vão ver nítido como um bebê diferente do outro porque existe uma autenticidade que é uma necessidade básica só que o que que acontece o bebê ele abre mão da sua autenticidade pra ter um apego que seja com o cuidador mesmo que seja um apego inseguro que a maioria de nós o que nós conseguimos promover é apego inseguro porque é o que vivemos então por isso que leva muito conhecimento muito autoconhecimento pra gente conseguir ter uma relação real de apego seguro com os nossos filhos ele abre mão da autenticidade pelo apego seguro então mesmo que essa criança que alguém grite com ela que alguém bata nela que alguém seja violenta com ela que alguém deixe ela chorando no berço até ela cansar porque tem que dormir sozinho ela vai continuar buscando o amor e a conexão desse cuidador é tenso isso é difícil a gente escutar isso mas é muito importante porque se a gente não tiver essa consciência sabe a gente acaba fazendo muita coisa com os nossos filhos tentando a todo momento encaixar eles naquela nossa caixinha de expectativa sabe eu vou dizer pra vocês um exemplo muito besta da minha filha que é menina né eu já tinha o som de ter filha menina comprei mil e trezentos vestidos exagerado mas lacinho de cabelo ela tinha vários de várias cores enfim e aí desde muito bebezinha eu colocava o lacinho na cabeça dela ela ia lá com a mãozinha dela e tirava eu colocava de novo ela ia tirar eu colocava de novo ela ia tirar eu colocava umas dez vezes até ela desistir e tirar e parar de tirar e eu ai que lindo minha filha com o lacinho no povinha fiz isso durante mais de dois anos botando um lacinho na cabeça dela incomodada e as vezes ela se incomodava as vezes ela desistia ali com o volto de dois anos ela já nem tentava tirar mais porque ela viu que toda vez que ela tirava eu colocava de novo e ai depois que eu comecei a estudar e a entrar nesse mundo não sei o que eu parei de tentar colocar e ela agora já sabe ela tem seis anos eu não gosto nada no meu cabelo mamãe e as vezes eu ainda me pego porque eu tinha o sonho de minha filha eu vou fazer trancinha no cabelo dela sei lá de onde eu tirei isso mas eu tinha esse sonho e ai as vezes até hoje eu ainda me pego tentando fazer trancinha no cabelo da minha filha e ela já falou pra mim um monte de vezes que ela não gosta então tá vendo com coisas simples a gente vai fazendo com que eles percam essa autenticidade deles sabe e hoje minha filha fala nitidamente e graças a Deus eu já aceito mais ela do jeitinho que ela é que ela não gosta de vestido que ela não gosta de saia que ela não gosta de lápis do cabelo e eu consegui me livrar de todos os vestidos que eu tinha lá de princesa e dei e fiz isso de coração tranquilo porque eu já tô num grau de estudo mas todo dia eu ainda falho com ela tá gente então é isso e eu vou passar aqui os oito pilares da criação com apego tá vou passar mais rápido que eu quero que a gente pelo menos tenha uma meia horinha aí pra conversar primeiro é isso que vocês estão fazendo aqui hoje se preparar pra gestação nascimento e a criação dos filhos e aí vocês tem que assumir a responsabilidade pela vida que foi confiada a vocês estudar se preparar entender sobre desenvolvimento infantil ler livros assistir as palestras do circo de acolhimento parental eu acho que vai ajudar também tá alimentando com amor e respeito eu tenho que observar o meu filho entender o que é choro de fome quanto mais eu observo meu filho mais eu conheço ele eu sei os sinaizinhos de fome dele ontem eu atendi um casal muito fofo porque eles falaram assim pra mim doutora eu sei exatamente quando ela tá com fome com sono porque ela começa a conversar de um jeitinho diferente isso é observar entendeu a gente tem que observar o que é choro de fome e alimentar esse bebê de forma saudável mesmo que não seja o conselho materno se por um acaso for impedido amamentar ou não der certo essa amamentação amamente seu filho na mamadeira olhando nos olhos estando em contato porque o que a gente faz muito é na hora da amamentação pegar o celular eu nunca fiz tanta compra online na vida igual quando eu tava grávida a gente acha que é só botar o bebê pra mamar e pronto não eles estão ali ansiosos pelo nosso contato pelo nosso olhar pra ir pra eles é a coisa melhor do mundo então vamos ter consciência até na hora de amamentar nossos filhos responder com sensibilidade observar com aquele olhar de detetive mesmo pra buscar qual é a necessidade daquele bebê nunca abandonar esse bebê chorando porque isso gera trauma gera dependência e todo choro é uma comunicação usar o contato afetivo sling botar um lençol amarrado com o bebê contato pega-pele isso pro bebê traz um conforto uma paz e o toque alimenta a alma e a gente tem que lembrar de não fazer até essa parte do sling no automático sabe entender que a gente precisa estar presente e colocar a intenção nas coisas que a gente está fazendo garantir o sono seguro física e emocionalmente vou falar depois só sobre o sono vai transpar só sobre isso promover o cuidado consistente e amoroso é importante que quem cuida da criança tá todas as pessoas envolvidas no cuidar dessa criança entenda desenvolvimento infantil quando a mãe ou o pai voltar a trabalhar principalmente a mãe que é quem vai conviver mais com essa criança entender que a pessoa que vai cuidar desse bebê o bebê precisa estar seguro com essa pessoa também então a mãe tem que estar segura com essa pessoa também não é assim primeiro dia agora seis meses eu vou voltar a trabalhar lá com o filho lá na creche não a mãe vai ter que passar por um processo de adaptação ou se for ficar com a babá essa babá tem que chegar uns 15 dias um mês antes nessa casa entender a dinâmica da casa entender como que é cuidar desse bebê sabe pra esse bebê desenvolver uma segurança nessa pessoa também praticar a disciplina positiva a disciplina positiva é uma filosofia criada por uma escritora americana Jane Nelson lá na década de 80 que ela usava alguns ensinamentos de alguns psicólogos austríacos bem antigos da década de 40 que eles falavam que quando a criança não se sente amada aceita importante ela usa o mau comportamento pra sinalizar isso e buscar ajuda e ela começou a estudar a fundo isso e aí criou essa disciplina positiva que tem algumas ferramentas que podem ajudar a lidar com os desafios das crianças eu já estou muito mais distante da disciplina positiva porque eu acho que a gente pode usar também como uma forma de manipular a criança tem uma boa palestra sobre disciplina positiva mas o que o apego o API que é a organização internacional que dissemina o apego seguro para as famílias que fez esses oito mandamentos eles falam isso porque a gente tem que entender que o comportamento da criança é comunicação entender que as punições os castigos violência física emocional podem até funcionar a curto prazo mas a longo e médio prazo só trazem prejuízos a criança e às vezes são prejuízos enormes e entender que as emoções precisam ser validadas que a criança precisa ser permitida demonstrar as emoções delas e que não existe educação que não seja auto-educação a gente tem que começar por nós e o oito é manter o equilíbrio entre a vida pessoal e familiar entender que todos da família tem igual dignidade valor e respeito inclusive você mãe você que vai ficar o dia inteiro com o bebê e o ambiente precisa ser seguro para todos não só para o bebê como que a gente promove um sono seguro a gente precisa oferecer proximidade e proteção aqueles dois preços do apego seguro inclusive durante o sono muita gente eu ouvi isso tá vou falar para vocês não depois de um mês de vida já bota o bebê no quartinho dele porque aí ele não vai sentir gente eu falava isso me desculpa aqui se alguém já foi meu paciente eu falava isso nos meus atendimentos e isso é muito violento às vezes vocês vão ouvir que com o mês de vida já pode botar no quartinho que a criança tem que aprender a dormir sozinha e que quando fica sentindo o cheiro da mãe acorda mas às vezes a noite não tem nada disso tá gente eles precisam o bebê precisa estar no mesmo campo visual com a sua figura de abel que geralmente é a mãe tá então assim mesmo que ah então mas o pai vai dormir com o bebê e aí eu vou a mamê não ele vai buscar a mãe ele vai precisar da mãe no mesmo de preferência em contato por isso que eu botei naquele slide aquele bercinho acoplado ali sabe ele vai buscar tanto o contato visual quanto o contato físico pra poder se sentir em segurança atender as necessidades fisiológicas dos bebês durante a noite também principalmente o bebezinho pequeno menor de 6 meses que eles vão precisar de alimentação também no período noturno ter uma honestidade emocional com o bebê entender que o estado emocional da mãe influencia demais pro bebê se entregar se entregar o sono ajuda ajuda muito conversar com o bebê sobre tudo que tá sentindo e ajuda também que a gente entenda quando a gente estiver no estágio de exaustão e estresse que isso vai impactar demais o sono desse bebê tá eu lembro que quando a minha filha era bebezinha ela acordava muito ela sempre acordou muito a noite esses bebezinhos e teve uma vez e eu lembro nitidamente assim que toda vez que tava chegando o fim do dia na época que eu tava ali de licença o dia todo com ela ia me dando um desespero porque eu sabia que ia ser outra noite que eu não ia dormir então só isso só essa minha sensação de que tá chegando de noite e ela não conseguiu dormir de novo só isso já era suficiente porque a minha filha realmente não dormia e virava um ciclo vicioso sabe então é muito importante a gente saber isso e as sonequinhas podem ser no colo não tem nenhum problema eu já expliquei sobre a importância do colo é onde eles se sentem seguros de lado é entender que existem dois tipos de rede de apoio tá e vou ser bem honesta com vocês a maioria de nós tem uma rede predadora o que que é uma rede predadora é uma rede que mina a confiança da mãe faz comentários pra dizer que a mãe tá errada diminuir a mãe diminuir a amamentação diminuir o que a mãe sabe o que a mãe tá fazendo tá julgamento crítica o tempo todo ah porque na minha época ah porque antigamente ah porque vocês tudo foram criados a base de leite com maisena sabe esse comentário é conselhos que não tem comprovação científica nenhuma igual a esse que tem que afastar o bebê que nem que deixar chorando mesmo é e aquelas pessoas que parecem sugar a sua energia colocam o bebê como problema é colocam que não eu vou ficar com o bebê pra você isso eu vou ficar com o bebê sendo que ela precisa dar apoio é pra mãe não é pro bebê o bebê vai buscar a mãe então quem precisa apoiar a rede de apoio precisa ser de segurança para a mãe pra mãe poder entregar o que o bebê precisa tá e interfere na conexão entre essa mãe e esse bebê como que seria uma rede de apoio sábia uma rede de apoio que dá suporte pra mãe pra que ela sim possa atender as necessidades do bebê mas peraí doutora eu sou mãe eu tô grata quer dizer que eu vou ter que fazer tudo sozinha não vou precisar não tá gente calma existem necessidades básicas que vai ter que ser a mãe mesmo de sono de alimentação de necessidade de contato proximidade mas é claro que outras pessoas podem ajudar a dar um banho a brincar com o bebê as necessidades que não são assim primordiais mas geralmente o bebê vai buscar a mãe pra todas as necessidades deles mas não quer dizer que as outras pessoas não podem nem encostar no bebê não tá mas sim a rede de apoio a principal função da rede de apoio é pra dar suporte pra essa mãe eles retiram toda a sobrecarga externa da mãe não precisa ir no mercado pode deixar que eu faça as contas pra você pode deixar que eu arrumo a casa pode deixar que eu faça a comida pode tudo tudo que pode afastar a mãe do contato com esse bebê que vai demandar energia dessa mãe essa rede de apoio sabe a tira se coloca a serviço eu tô à disposição o que que você precisa de mim você quer uma massagem você quer o que que você quer eu posso fazer o que você quiser sabe e acolhe e ampara sem opinar ou julgar então pros papais que estão aqui hoje ajudem as esposas de vocês ou mamães né que não estão gestando a ser uma rede de apoio sabe pra essa mãe tá que elas vão precisar muito então essa rede de apoio sabe ela consegue nutrir essa mãe pra que ela se sinta energizada pra que ela consiga doar pra esse bebê como que a gente constrói uma rede de apoio porque por exemplo vocês estão aqui nas palestras vocês começaram a pensar ai minha mãe que vai ser minha rede de apoio mas a minha mãe é toda essa discreção aí da rede predadora ela julga ela critica ela dá um monte de conselho nada a ver ela drena a minha energia tá você chegou a essa conclusão existem formas de construir uma rede de apoio realmente que vai te ajudar você pode conhecer primeiro antecipar pra essas pessoas que vão ser a rede de apoio de vocês o que que vocês vão precisar delas bem honestamente tá gente é vocês precisam colocar limites você vê que tá interferindo demais na sua maternidade mais do que ajudando você pode colocar o limite você pode falar olha obrigada por toda a ajuda que você me deu até então mas eu acho que a partir de amanhã eu vou querer ficar alguns dias sozinha eu vou querer ficar alguns dias com fulana me ajudando enfim tá e a gente precisa colocar esse limite pro bem dos nossos filhos muitas vezes procurar amigas aí vocês que estão aqui vamos conversar vocês moram aonde amigas que tiveram bebês ou estão grávidas na mesma época mais ou menos pra promover encontros pra poder trocar fazer piquenique porque isso preenche demais o nosso tanquinho emocional né e seguir pessoas no instagram nas redes sociais que falam sobre educação positiva respeitosa pra gente ir conseguindo mais conhecimento grupo de apoios virtuais podem ajudar também e vizinho né porque a gente não tem esse ato aqui em Brasília né de conhecer os vizinhos não sei o que mas muitas vezes se é uma pessoa que você desce no amendador você sente que é uma pessoa do bem sente uma uma good vibe né que tal se a gente começar a conversar com essa pessoa né e sei lá tentar criar novos amigos também que sejam mais de acordo com o que vocês também pensam né pra gente já poder construir nessa rede de acordo esse aqui é um recado pros cônjuges que tiverem aqui tá que o puerpério muita gente vai falar pra vocês que é 40 dias puerpério é 40 dias e qual é a definição do puerpério o tempo pro corpo retornar ao estado antes da gravidez vamos ser bem sincero aqui vocês acham que em 40 dias dá pra um corpo retornar emocionalmente hormonalmente e fisicamente ao estado de antes da gravidez então então esse puerpério gente ele não dura 40 dias ele vai durar vai variar ele pode durar até 3 anos dependendo de algumas literaturas tem o Michel o Odão que é um ginecologista revolucionário que surgiu lá na Europa que ele que foi o primeiro que começou a falar sobre o parto humanizado parto nas banheiras e ele também é um cientista ele faz artigos faz experiências e ele tem um livro que chama Cientificação do Amor ele coloca nesse livro que no reino mamífero né em todos os outros mamíferos a mãe né que tem o filhote ela só vai ter desejo sexual quando para de amamentar antes disso nem ovulação nem desejo sexual nada se a gente for colocar isso pra nós mamíferos mulheres e quem já teve outros filhos aqui sabe enquanto a energia dessa criança estiver voltada pra esse bebê não tem como essa energia tá em nenhum outro lugar no parceiro libido sexual no trabalho não tem então é muito importante a gente saber isso tá gente pra não pressionar essa mãe porque muitas vezes elas vão até o parceiro começa ah não mas já deu 40 dias o seu corpo já tá bom não sei o que e muitas vezes elas acabam cedendo pra não desagradar porque senão vai acha que vai perder o marido mas desejo sexual não tem posso garantir pra vocês tá então vamos ser muito empático muito paciente tentar outras formas de carinho porque não vai rolar assim não de forma boa pra essa mãe e se rolar é porque essa mãe tá totalmente desconectada dessa criança e vou trazer esse recado sei que é difícil ouvir isso tá pros pais que estão aqui tem um podcast no Spotify chama Papcast lá lá tem um episódio lá sexualidade pro império recomendo demais assistir porque é um homem falando pra outros homens ele convidou uma especialista no assunto mas esse é um podcast de homens pra outros o autocuidado tá é muito importante gestantes mães pensarem que se eu não estou bem eu não vou conseguir oferecer o que o meu bebê precisa tá então tem uma frase da Lívia Traeiro ela é a maior especialista em apego seguro aqui do Brasil ela diz que cuidar de uma criança inicia-se por cuidar de nós mesmos não há como cuidar do outro sem saber como cuidar de si então é muito importante a gente saber que pra gente conseguir dar o que o nosso bebê precisa a gente precisa também de alguma forma se preencher e isso não é obrigação do bebê que ele tem que corresponder sabe a gente muitas vezes busca até no próprio bebê essa tentando falar de um jeito aqui que não vai parecer estranho mas muitas vezes a gente tenta se preencher com outras pessoas com outras coisas e na verdade nós mesmos precisamos saber que nós temos vários recursos pra cuidar de nós tá existe alguns aspectos importantes da gente saber quando a gente tá falando de autocuidado e o aspecto o físico né que a gente pensar que precisa ter uma hidratação alimentação o sono o exercício um contato com a natureza tudo isso pode ajudar a preencher esse aspecto existe o emocional e aí conversar com amizades terapia escrita curativa tudo isso conversar com amigas tudo isso pode ajudar nesse aspecto emocional o mental aprender coisas novas ter um hobby um curso delícia mas com um bebezinho pequeno depois vou chegar nesse ponto ler documentados estudar tudo isso pode ajudar e o espiritual que é não sei se é uma religião né rezar meditar pintar desenhar cantar enfim dançar e esses quatro campos a gente precisa preencher um pouquinho de cada pra gente realmente se sentir bem a ponto de não sentir aquela exaustão e é um engano a gente achar que a gente pode cuidar da gente só quando a gente tá sozinha tá a gente pode cuidar da gente mesmo com os nossos filhos juntos e a gente tem que pensar em alternativas pra isso sabe se eu fizer uma caminhada eu me sinto bem eu fazer uma caminhada com o bebê sabe se eu botar um tapetinho no chão fazer um exercício de pilates meu bebê ficar ali sempre ficar tranquilinho ou botar ele no sling sabe tem várias formas que a gente pode pensar de cuidar da gente mesmo com um bebezinho pequenininho dançar eu lembro que era uma das coisas que me preenchia quando eu tava com o bebê pequeno aí botava música dançava com a minha filha ela se divertia eu me divertia tudo isso é autocuidado também e pra finalizar nossos filhos não precisam de mães e pais perfeitos eles precisam de mães e pais autênticos conscientes capazes de aceitar suas imperfeições e liberá-los dessa mesma cobrança essa frase é da Naíra Soares ela tem o instagram canto maternar é maravilhosa recomendo tá aqui estão os meus contatos pra quem quiser mandar um e-mail perguntar alguma coisa meu instagram também é interessante pra vocês que estão gestantes marcarem consulta comigo ou com o pediatra que vai acompanhar a criança ainda gestante pra tirar dúvidas conversar e eu também faço atendimentos aqui no tribunal de aconselhamento parental pra lidar com os desafios da maternidade das crianças de comportamento então se tiver alguma questão mas tem que avisar quando for marcar que é uma consulta de aconselhamento parental tá bom? obrigada vou abrir aqui pra vocês quem quiser perguntar Juliana tem uma pergunta aqui do Rafael pedindo pra repetir por favor o nome do podcast ah papcast deixa eu escrever aqui papcast o episódio é sexualidade e poesia isso a Luciana tá falando aqui que é importante conversar com o bebê do mesmo jeito que eu falei que é importante a gente falar sobre o bebê o que tá passando com a gente os bebês a gente tende a tratar os bebês como coisas você vai fazendo aí vai dar banho no menino não avisa e leva pro banho aí molha aí ele chora é muito importante avisar o bebê tudo que você tá falando com ele filho vou trocar sua fraldinha tem um geladinho que pode incomodar um pouco agora é a hora do banho vamos tomar banho com a mamãe vamos tomar banho com o papai a gente vai passear lá embaixo e aí por exemplo vai começar a adaptação no berçário já antes bem antes já começa a falar olha filho vai ter daqui a alguns dias a gente vai num outro lugar novo lá vai ter outras crianças a mamãe vai trabalhar tudo a gente precisa antecipar pro bebê sabe e a gente conversar com o bebê pedir permissão pra tocar tudo isso como se ele fosse realmente do jeito que ele é uma pessoa que tem sentimentos ah mas ele não vai entender nada os bebês são muito conectados com todo mundo com o campo emocional com quem vive com ele mesmo que ele não entenda as palavras a intenção sabe isso faz muita diferença para os bebês e aqui no berçário eles usam a linha pedagógica da M. Pickler que eles falam muito sobre isso e eu acho muito bacana também todas as vezes que as cuidadoras vão trocar a fralda elas avisam vão sair de um lugar para o outro elas avisam isso é importante aí o Rodrigo perguntou naquele ponto do local de dormir ser seguro como saber a hora do bebê migrar do quarto para os pais para o quartinho dele é assim se a gente for pela teoria do apego de realmente o que o bebê precisa geralmente esse vai ser o movimento da criança mas enquanto esse bebê tiver um cérebro muito pouco desenvolvido aí menos de 3 anos de idade é muito provável que ele não se sinta seguro quando não tiver um adulto de segurança perto dele tá e aí eu vou dizer para vocês que a minha filha é eu fiz tudo errado eu não sabia nada disso tá gente fiz treinamento de sono botei cheio chorando um monte de coisa horrível que hoje eu vejo reflexo mas por exemplo com 5 anos de idade ela ainda me chamava à noite porque ela tinha medo então isso é observar a criança e entender que as crianças vão mostrar elas são muito conectadas com o que elas precisam então elas vão sinalizar quando elas estiverem prontas para não necessitar dessa segurança necessidade de um adulto por perto durante a noite geralmente é o movimento da criança quando a criança tem essa essa previsibilidade esse adulto que entende as suas necessidades que promove isso para ela eu já vi acontecer com 3 anos ou antes o bebê sinalizar a vontade de ir para o quartinho tá mas é muito importante nós como adultos sabemos que temos essa responsabilidade de prover as necessidades das crianças e que esse medo de quando eles estão afastados de nós é muito real para eles mesmo tá aí a Luciana perguntou sobre a conexão mãe-bebê tive problema com a família do marido e ela rejeitou totalmente os avôs sua filha né imagina sentindo tudo que eu sentia isso é pura fusão emocional até hoje aos 9 anos o relacionamento não é tranquilo tentei não deixar influenciar mas não consegui com 9 anos Luciana você pode conversar com ela bem honestamente sabe você pode eu não sei porque que foi esse problema da família o que que esses avós fizeram claro a gente não vai poder entrar em detalhes aqui dentro da sua história se isso for uma questão para você forte pode marcar depois no aconselhamento parental comigo que a gente conversa mais mas é tudo sobre você não é sobre ela ela é muito leal a você todos os nossos filhos eles são leais a nós sabe então eles vão eles vão agir no sentido de proteger o que a gente fala e eles vão sentir também essa rejeição sabe quando você tem uma antipatia muito grande com alguém específico pode ter certeza que o seu filho vai ter também eles sentem isso no ar eles sentem exatamente essa sensação então eu acho que se é uma vontade sua do pai recuperar esse relacionamento você vai ter que sentar com ela e ser muito honesta e falar olha foi eu eu não gostava eu não queria ter contato mas ela é sua avó ela ama você ele é seu avô ele ama você né depende da realidade também mas e ser muito honesta que dessa sua responsabilidade e que se ela quiser contato com os avós tudo bem se ela não quiser tudo bem também isso tem que ser respeitado porque esses avós precisam conquistar isso também né mais ou menos isso assim a gente vai conseguir entrar nos detalhes a gente já tem várias palestras lá no youtube tá gente é círculo de acolhimento parental STJ se você colocar isso no youtube lá na pesquisa vai aparecer todas as palestras que a gente já deu tá bom e a gente já falou sobre muita coisa teoria do apego disciplina positiva neurociência autocuidado para as mães aqui tem uma palestra maravilhosa sobre autocuidado criança interior é muito bacana também tá então tem vários temas lá vocês podem começar e assistir porque todo conhecimento que a gente tem nessa fase agora pode ser um divisor de águas mesmo sabe quando de fato vocês estiverem vivendo essa realidade sim Luciana falou aqui impor limites também para as visitas gente as visitas é um capítulo à parte assim eu acho que isso é algo que realmente a gente tem que aprender ou então criar o modo neutro sabe de eu não vou me importar porque as pessoas vão dizer vai entrar por um ouvido sair pelo outro porque as visitas muitas vezes interferem demais com os palpites ah porque o meu filho dorme assim ah porque isso e assim se você realmente decidir vou deixar meu filho aqui no quarto vou sei lá fazer cama compartilhada vou amamentar a livre demanda até quando eu quiser tudo isso gente é individual é de vocês ninguém tem nada a ver ninguém precisa saber vocês vão ouvir a pergunta que mais se faz para quem tem bebezinho pequeno é ele já dorme a noite inteira gente o bebezinho não é natural que ele durma a noite inteira se ele dormir a noite inteira vai ser ou a exceção da exceção ou da exceção ou uma criança que já lutou muito e já desistiu então não tem jeito mesmo vou ter que me virar sozinha aqui sabe então é muitas vezes é é assim ah seu filho já dorme a noite inteira dorme é ele dorme não é melhor já longe seu filho já não vai se amamentar há quantos anos ah não vamos amamentar assim sei lá até o que né sabe assim não entrar muito nos palpites dos outros colocar limite sim né se você conseguir falar olha agradeça você tá querendo tá querendo me visitar mas a gente só vai receber visita a partir de tantos meses a partir de tal data e assim é colocar tudo assim que faça o possível pra proteger seu filho mesmo nesse momento se não for uma vontade sua que a criança fique de mão em mão sabe você deixa isso claro olha é eu tô ainda com medo do covid então a gente é não tá deixando pegar no colo sabe assim ser bem honesta e entender que o que as pessoas vão sentir o que as pessoas vão é delas elas são adultas elas dão conta de lidar com o que elas estão sentindo mas você mãe você pai precisam proteger essa criança e precisam atender as necessidades dessa criança independente do que os outros aí estão usando estarei recebendo oi gente família grupo da família tem sei lá da minha família tem 100 pessoas oi família estamos muito felizes com a chegada do fulaninho olha que lindo não sei o que manda foto estaremos recebendo visita a partir da data tal por favor nos ligue pra gente marcar direitinho o antecedência e é isso e a gente realmente tem que aprender isso é muito difícil porque tô falando que a nossa infância influencia muito né a gente nunca foi permitido também colocar nossos limites ninguém nunca espelhou pra gente colocar os limites deles também nossos pais sabe é um negócio muito louco mas e a gente às vezes quando coloca nossos limites pessoais né tipo assim olha esses dias no grupo da escolinha tem um tal de vamos reunir vamos reunir vamos reunir vamos fazer reunião aí eu mandei no grupo da escolinha olha gente sinto muito eu não dou conta de fazer reunião toda semana então quando vocês precisarem de mim eu faço parte de um conselho de saúde lá né que eu sou uma das médicas da escola e aí me botaram esse conselho de saúde toda semana eu queria reunir toda semana eu queria fazer protocolo gente olha não dou conta de reunião toda semana se quiserem algum tema específico relacionado à saúde estou à disposição pode me chamar no privado pronto sabe a gente tem que aprender começar a aprender a colocar porque senão nessa não reunião 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 aí de repente vocês podem com quem seu filho que a corda vai arrebentando sempre um lado mais chato né tem nada a ver com a história e uma coisa simples que seu filho fez que todo dia é tranquilo pra você você vai porque você está chateado com outras coisas que você foi não respeitando seus limites ao longo do dia e aí uma hora você vai se pedindo o bebê pode dormir no berço em quarto separado desde os primeiros anos de vida Ana eu não sei se você estava na palestra inteira tá ele pode dormir claro ele pode assim né ele pode dormir é atender a necessidade dele como a gente entende já que a ciência mostra não geralmente os bebês precisam se sentir seguros em pelo menos no mesmo campo visual mas é claro né ninguém aqui está falando que é obrigatório que vai isso que vai aquilo vai pro youtube essa palestra se você não pegou mas é ele pode dormir é claro cada família gente o meu bebê pode eu posso fazer treinamento de sono com meu bebê eu posso desfraudar meu bebê com um ano de idade é claro cada família vai tem que ser um livre-arbítrio para agir como que quiser que seja mas o que a gente sabe da ciência que já comprova é que o bebê realmente tem essa necessidade de proteção e segurança um bebê em outro quarto que não está no mesmo campo visual que não tem nenhum adulto de segurança ali com ele sozinho é como se fosse um bebê vamos pensar num bebê tigre é um bebê tigre que acabou de nascer a gente pega esse bebê tigre tira de perto da mãe e bota no meio de uma floresta escura esse tigre vai ficar em estado de alerta vai ficar desesperado ele vai achar meu Deus do céu vou morrer essa sensação que um bebê quando está longe dos cuidadores de segurança sente ah mas o meu bebê dormia a noite inteira desde quando eu coloquei no quartinho dele foi super tranquilo ele acordava uma vez ok funcionou pra você pode ser que ele tente resgatar isso mais lá na frente pode ser que ele já se adaptou aquela questão ali por outros motivos porque fica o barulho do útero a noite inteira ou porque ele comprou aquele negócio que balança o bebê tem várias possibilidades que o bebê vai ficar tranquilo no quarto separado é o que ele realmente necessita como bebê humano mamífero não tá bom então o que eu falei aqui respondendo outro pai é que geralmente as crianças vão sinalizando quando não precisam mais dessa sensação de segurança que eles têm perto dos seus cuidadores tá bom eu vou dizer gente um relato pessoal aqui meu sobre soma tinha zero noção disso que eu sei hoje tá minha filha acordava 350 vezes a noite teve um dia que eu contei contei 20 vezes ela acordou se a gente for pensar ali numa noite a cada 30 minutos essa criança acordou eu tinha no meu no meu subconsciente que provavelmente foi o que eu vivi na minha infância que era impossível o bebê dormir no mesmo quarto do pai pelo amor de Deus isso nunca vai acontecer na mesma cama então socorro nunca não vai acontecer isso nunca eu acordo 50 vezes vou lá e volto mas eu não vou deixar minha filha dormir comigo nem no meu quarto nem nada disso eu era assim quando ela tava ali por volta de 11 meses eu tava no grau de exaustão que eu acordava mil vezes e ela ela assim minha filha ela lutou muito pela integridade pela necessidade dela e aí quando tava ali por volta de um ano 11 meses sei lá aí eu já naquele estado de sabe já quase burnout ali aí eu fui atrás de fazer treinamento de sono nananeném o que é que tem que fazer e tal que tem que deixar chorando a cada 3 minutos e lá pegar depois não pode fazer contato visual não pode fazer contato porque tem todas as regras lá gente tudo é do oposto do que a ciência já mostra que é necessidade de um bebê tudo desses treinamentos de sono não enxerga o trauma que essa criança que tá adrenalina cortisol adrenalina cortisol está vivenciando e hoje a ciência já é muito clara no estresse tóxico precoce da infância fiz isso com a minha filha na primeira noite eu não dei conta ela chorava chorava eu falei pro meu marido ó vai lá a cada 3 minutos eu vou tomar banho não dei conta do choro dela e chorava chorava tá dormiu eles dormem porque eles desligam pra sobrevivência não é porque acostumou e vou dormir não eles estão numa necessidade em pânico estado de pânico vai lá alguém só fala e vai embora e aí fica 3 minutos chorando de novo gente é um estado de estresse ali surreal o nome disso é trauma lá na frente ele vai ter isso na consciência não eu devo ter passado por isso também porque pra mim era algo natural fazer isso beleza orientava a mãe de paciente ó está difícil pra você dá pra fazer treinamento sem considerar essa criança como um indivíduo de igual valor de idade de que aquilo era um trauma resumo da ópera ela foi dois dias ela já começou a dormir a noite inteira ó graças a Deus nossa agora eu tenho paz agora eu sou feliz um mês durou isso depois de um mês ela voltou a acordar a noite voltou a acordar a noite não com a mesma frequência mas aí o que que eu comecei a perceber olha só pra você ver como é um instinto matérico que às vezes vem sem a gente ter conhecimento nenhum comecei a perceber que enquanto tivesse um adulto lá ela dormia quando não tinha ela ia e acordava 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 o que que eu fazia deixava ela lá na primeira acordada da noite comprei um colchão horroroso gente olha só o que que a gente faz um colchão horroroso deitava lá e ficava dormindo lá necessidade básica de ter alguém ali te dando segurança que é sua mãe geralmente seu pai quem cuida de você te dando essa segurança ok fiquei nessa aí não sei quanto tempo aí passou um tempo minha filha começou a dormir sozinha ótimo agora tá resolvido tá 5 anos de idade ela começou a acordar todo dia à noite me chamava acordava me chamava acordava me chamava pelo menos uma vez à noite aí um dia ela falou pra mim filha ou ela falou pra mim mamãe sabe por que que eu acordo e te chamo à noite por que filha porque quando eu acordo e eu tô sozinha eu fico com medo não é filha é então tá te ajudaria se eu dormisse aqui com você é possível mamãe claro filha nossa sim comecei a dormir com ela ah mas e o marido da vida de casal eu boto ela pra dormir ele vai junto dela dormir a gente vai pro quarto nossa faz nossa vida de casal normal assiste filme faz o que for volta eu volto eu durmo com ela podia ter levado ela pra minha cama claro mas não funcionou ali meu marido não tem essa mesma sensibilidade pra ele ele não dorme de jeito nenhum e não pronto eu como mãe responsável vou atender a necessidade da minha filha até quando até quando ela falar pra mim mamãe não quero mais ok isso é segurança promover segurança com a criança e isso eu tenho certeza que ela tá resgatando agora com seis anos porque ela sofreu um monte de violência lá quando ela tinha um então é isso assim a nossa missão como pais e mães a gente tem que ter muita ah mas aí quando começa a estudar vem um monte de culpa aí vem aquele negócio a gente tem que entender que é tudo bem sentir culpa a gente tem que pegar essa culpa transformar em responsabilidade o que que eu posso fazer a partir de agora o que que eu posso estudar então meu filho tá demonstrando isso qual será a causa em vez de eu ficar pensando assim ele tá me manipulando esse menino ele já tá estragado precisa de limite ah porque a escola falou que isso e aquilo se existe um comportamento desafiador ali qual é a causa desse comportamento e a minha responsabilidade como pai entender que ele está em sofrimento se existe um comportamento desafiador existe um sofrimento e essa criança tá desesperada pedindo ajuda como que eu vou ajudar qual é a causa desse comportamento o que que tem por trás disso e é assim é isso porque o mundo a nossa cultura ela vai muito de oposto ao que a ciência já tem demonstrado sabe que tem que que é o sofrimento que deixa a gente forte que é assim que que eu apanhei sobrevivi que tem que sofrer mesmo porque senão o mundo é cruel se ele não aprender em casa ele não tem nada disso gente não tem nada disso a gente tem que ser amor a gente tem que ser referência a gente tem que ser afeto a gente tem que ser segurança quando a gente cria uma relação de confiança com os nossos filhos eles contam pra gente qualquer coisa eles é buscam a gente pra qualquer dificuldade é isso que é isso que esse tipo de criação com apego entendendo que as necessidades são das crianças são dependentes e a gente precisa atender esse tipo de relação protege nossos filhos de violências externas quando eles recebem respeito dentro de casa eles reconhecem a violência lá fora eles reconhecem quando o amiguinho tá sendo abusivo na escola eles reconhecem quando alguém algum adulto pede sei lá tá tentando praticar uma violência sexual eles sabem eles sabem o que é violência eles fogem da violência eles criam amizades saudáveis mas se dentro da sua casa você acha que violência é uma forma válida de educar violência e amor pra essa criança vão estar associados o que ele vai procurar lá na frente quais as relações que ele vai procurar na vida adulta a gente nunca deve relacionar violência com amor na criação dos nossos filhos a gente tem que ser só amor porque o amor é o que o amor faz isso é uma frase da Bell Hooks que escreveu um livro Tudo sobre o Amor é isso nossa missão não é fácil vocês vão ouvir um monte de coisa indo ao contrário vocês vão ter vontade por causa dos gatilhos de vocês vai em voz de vocês de gritar de colocar de castigo de fazer as crianças se sentirem culpadas e nada disso vai ajudar nada disso pelo contrário é só afastar essa criança e quando chegar na adolescência então aí pronto vai pro mundo é isso eu não consigo mais ter muito controle não é isso gente empolguei muito obrigado pelas orientações obrigada a vocês obrigada pessoal que esteve aqui estou à disposição vou mandar os slides para a Renata até lá Tchau, tchau.